de cabeça erguida e com direito a coroa na cabeça, valeu, Ana Maria Braga. A personal trainer Jéssica tomou café da manhã no Mais Você desta quarta-feira, 11, 4, após ser eliminada do BBB 18. A ex-sister, que marcou o programa com as suas frases motivacionais, falou sobre o bordão levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai também a respeito da sua relação com Lucas e Caisar. Jéssica comentou o seu tombo na saída da casa e esclareceu que o rapaz que abraçou.